Exatamente, isto é o António a dar gás, num caminho de cozes de cabras, no meio da terra. Nossa, estou-se bem. E aqui estamos nós. No meio do nada, como se pode ver. É o que eles chamam a campanha. Estamos no meio do campo. Isto não sou eu a mexer a câmara, é a mesma estrada e os desulavancos do camião.